fofoca a menina. É bom demais, eu trabalho com o que eu gosto, é sobre isso, o trabalho tá me matando, eu falando da vida alheia e julgando. É bem isso, viu? Então fica aí, comenta também as pautas do programa, fofoca com o vizinho, com as amigas, coloca no grupo do WhatsApp que o programa da tarde já começou e por aqui a fofoca rola solta. Inclusive, já vamos começar com esse casal que agora mais assumidos do que nunca temos aí Marina Sena e Juliano. Parece que eles já não estão mais nem aí, né? Assumidíssimos, depois de tantas especulações de que eles realmente formavam o casal, a confirmação veio, né? Pra mim é o mesmo nível João Guilherme e Bruna Marquezine. Nada a ver. Nada a ver, é um mulherão com o menino, velho, não aceito, não tipo. Mas a gente tem que dar notícia, né? Marina Sena e Juliano Floyd resolveram assumir o romance em uma foto publicada no feed do influenciador. Publicaram essa foto aí juntinhos, a legenda era um coração vermelho, nada mais do que isso, apenas isso e nada mais do que isso. Mas ficou totalmente subentendido, né? Na foto eles aparecem dando um selinho, se a gente tiver a foto aí, eles estão dando um selinho. E aí muitos comentários de famosos, a gente tem a Anitta comentando com coração, Pablo Vittar, Lucas Guedes, vários influenciadores ali vibrando com o casal, o novo casal se assumindo aí nessa relação, que já vinha ali de um bom tempo, os boatos. Essa foto aí que eu tô falando, a foto publicada pelo Juliano no feed do perfil dele. Esses rumores, os dois juntos, já vinham desde abril, quando eles posaram ao lado de Bruna Marquezine, João Guilherme e Maísa, também no mês passado. Viralizou um vídeo nas redes sociais onde eles aparecem dando um selinho ali, no momento em que eles se despedem no aeroporto. E aí fica aquela especulação, são casal, não são? São casal, não são? A gente só fica mesmo confirmado quando eles resolvem postar, né? Até agora, a Bruna Marquezine e o João Guilherme foram só flagrados, mas quando postarem também, eu tenho certeza que vai ser, vai parar a internet. E aí eles resolveram postar ontem, lembrando que o Juliano está solteiro desde dezembro de 2023, ele namorava a influenciadora Vivi, inclusive, já viajaram juntos, o Juliano, a Vivi e a Marina Sena. A gente tinha aquele mesmo cenário do meu casal, né? Bem isso. Meu casal, acho que... Gente, isso está tão comum que está me dando medo, viu? É, se fosse você, Suiane, ficava ligada aí nessas amizades, viu? Ainda bem que as minhas amigas aqui são casadas, então com elas não tem problema, a gente pode tirar foto de casal, viu? Não, não tem, tá tranquilo, mas é isso. Eu acho, inclusive, que eles se aproximaram ali bastante nessa viagem, até com a Anitta, na época, onde o Juliano ia muito com a Anitta, viajava muito com a Anitta. Ele, a namorada dele, a Vivi, e acabaram se aproximando de todo mundo e estão aí, juntinhos. Ai, gente, me desculpem as fãs do Juliano Flores, eu sei que ele tem um grande fã-clube, principalmente na internet. Juliano vai mexer. Já está mexendo com o fã-clube do Davi, agora ela vai. Principalmente na internet. Eles têm um público muito adolescente, inclusive, né, ali na faixa dos 15. Por isso que é a melhor pessoa. Até os 20 anos. E eu acho um casal tão flopado, bem no nome dele, né? Bem flop. Bem flop. Pop, realmente. Sete anos de diferença ele tem. Sério? Sete. Sete anos? Sete anos. Ela tem 27 e ele tem 20 anos de idade. Passada. Nossa. Tá aí, né? Não que isso eu acabe com esse ano. Não, é. Mas tem uma maturidade, né? Amiga, a gente sabe que o homem tem uma certa dificuldade pra se tornar madura. Acho que a gente, que é mulher, tem essa facilidade, né? Com certeza. Eu também super concordo por esse lado. Eu acho que aí, nos 20 anos, essa diferença faz diferença, sabe? Um homem com 20 anos é totalmente, tem a cabeça totalmente diferente de uma mulher com 27 anos. Mas eu também não sou fã da Marina Sena. Acho ela super desnecessária. Não acompanho o trabalho dela e todas as postagens que ela acaba fazendo nas redes sociais também não me agrada. Eu acho que ela tem um ar de soberba, sabe? Um pouco de arrogância. Pelo menos é o que ela passa em algumas entrevistas, né? Assim, assistindo. Pra quem vê de fora, essa é a impressão que passa. Mas tá aí, a gente torce pela felicidade desse casal. Inclusive, esse tipo de comentário, né, Marisa? Vem sendo visto por um lado negativo. Pelo fato dela ser amiga da ex dele. E conhecer o Juliano através de uma outra pessoa. Isso não foi bem visto. Não, nenhum pingo, gente. Naturalmente, não foi bem visto, né? Afinal de contas, a gente tem visto muito aí no mundo dos famosos essa questão de finalizar o relacionamento. E um dos dois fica ali com um relacionamento com um amigo do casal. Então, tem sido algo muito visto negativamente na internet. Visto negativamente por mim também, gente. Eu sempre fui muito assim de ver o ex-boy de uma amiga minha e também nem mexer, nem nada. Porque eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que é uma queimação de filme gigantesca. Acho também que a Marina Sena tem uma maturidade muito superior à do Juliano Floss. Principalmente da forma como eles se comportam na internet. Então, além de eu achar que esse casal é meio água e óleo, eu acho muito paia a Vivi ficar sabendo através de um post na internet. Ou então de especulações que o ex dela, na verdade, está com a moça que era amiga dela. Viajavam juntas. Inclusive, não é de hoje que a gente traz a possibilidade desse affair aqui pra vocês. Claro, tudo muito rápido pra você ficar sabendo em primeira mão, ficar sabendo antes de todo mundo. Mas assim, gente, água e óleo total, nada a ver. Visão negativa que se perpetua, na minha opinião. Porque você ficar com o boy, ex-boy da sua amiga, da sua colega. Ah, isso não dá pra mim, viu? Não é, mulher. Tanta gente no mundo. Então... Tanta gente no mundo.